A gente tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo, às vezes. Com essa velocidade, naturalmente, foi promovida pela própria informatização, automatização. Chegou o computador, as empresas se informatizaram, e a nossa cabeça teve que seguir o ritmo dos computadores. O computador trabalha, só na memória do computador, trabalha em fração de segundo. A nossa não consegue acompanhar, mas a gente está tentando, parece que a gente está competindo com a máquina. Se a máquina estiver aumentando a velocidade do processamento, parece que a gente também tem que aumentar a velocidade do nosso processamento. Então, isso é uma característica empresarial hoje em dia. A velocidade do processamento, todos os aspectos dentro do mundo. Flexibilidade. Hoje, para você ser empresário, você precisa ter muito jogo de cintura, né? Você está se relacionando com o seu cliente, e o seu cliente lhe pede uma coisa, que às vezes nem sempre é aquilo que você pode oferecer. Mas aí você pensa, poxa, eu não posso oferecer isso, mas eu vou ter que me virar para oferecer, senão eu vou perder esse cliente. Então, jogo de cintura, flexibilidade, que é uma exigência constante. Especialmente, especialmente do nosso cliente para nós, que fornecemos o serviço, que fornecemos a matéria grana para aquele cliente. Dentro da organização, também, a relação com os colaboradores, você tem que ter jogo de cintura para se relacionar com esses colaboradores. Porque os colaboradores, muitas das vezes, estão ali pressionando por aumento, por melhores condições. E nem sempre você tem como oferecer essas expectativas que os colaboradores querem. flexibilidade com o governo. O governo é o nosso sócio indireto, né? Aliás, é o principal, o sócio majoritário, é o majoritário, e o dele vem primeiro do que o nosso. Mas, nesse sentido, você tem que ter certa flexibilidade. Por quê? Porque nem sempre você pode pagar os impostos. Você não vai deixar de pagar um colaborador, você não vai deixar de pagar a pessoa que está ali ajudando, o seu empregado, em primeiro lugar, o imposto do governo, e em segundo lugar, o seu colaborador. Você tem que dar prioridade ao seu colaborador. Tem que ter que dar do seu lado. Então, a flexibilidade no sentido de você saber gerir esse não pagamento do imposto. Você não é obrigado a pagar o imposto, mas você pode deixar de pagar. Mas, entre o seu empregado, que é um ser humano, que precisa ter recurso, e que você tem que ajudar, o que é sentido. E o governo, você tem que ter de acordo sem tudo para administrar os recursos do governo. Não que você não tenha que pagar, é acesso, porque é de cedo. Mas, em relação a prioridades, em primeiro lugar, o empregado. Em segundo lugar, o governo. Se você puder, você paga o governo. Quantas vezes eu deixei de pagar a imposto para poder priorizar o salário do meu empregado? E não me arrependo de ter feito isso. Mas, lá na frente, nós vamos administrar e pagar, no seu devido tempo, na devida forma, esse imposto, que também é devido para o governo. Capacidade de focalização. Ou seja, objetividade no desenvolvimento do seu trabalho. Quando eu comecei a minha empresa, eu comecei assim. A minha empresa e comecei fazendo uma coisa ao mesmo tempo. O que acontece quando você faz muita coisa ao mesmo tempo? Você não faz nenhuma delas perfeita. Então, para você ter perfeição, para você chegar à perfeição, naquilo que você faz, é necessário que você tenha fome. É necessário que você saiba o que você quer e saiba fazer especialmente o que você quer. Seja um especialista de uma determinada possibilidade. Simplicidade. Isso é um objetivo, não para muitos, para poucos. Porque administrar, às vezes, exige um pouco de simplicidade. Exige um pouco de descomplexidade da atividade empresarial. Você tem que ser simples. Porque se você não tiver esse dom de ser simples no desenvolvimento da sua atividade profissional, no desenvolvimento da sua atividade empresarial, mais tarde, certamente, você vai se pedir mais do que você precisa. E aí, pedindo mais do que você precisa, você vai deixar de acolher aqueles que estão precisando de alguma coisa. Você tem que ter simplicidade para você não transformar a sua vida profissional, na sua vida profissional, numa corrida desenfreada para não ter e esquecer do ser.